Bom, nós estamos aqui na Casa das Cortinas com o Bruno Reis e juntamente com o seu sócio Romero que estão inaugurando essa belíssima loja hoje. Bom, Bruno, uma loja moderna, não só apenas cortinas e persianas, mas móveis, decorações, enfim, uma loja muito grande que eu gostaria que você desse detalhes. Nós estamos inaugurando essa loja no dia de hoje aqui para toda a população de patrocínio e região também. Nós já estamos no mercado já há três anos e meio, na área de cortinas, persianas, papéis de parede. Hoje uma nova loja com a mega estrutura aqui, como vocês podem ver, de móveis, decorações, toda linha de cortinas ainda, papéis de parede, persianas e móveis sob medidas também. Então eu deixo o convite para vocês, venham conhecer nosso showroom que está aqui na Avenida Dom José André Coimbra R$ 23,65, próximo à rotatória do posto São Francisco. Bom, como você está me falando, além do diferencial dos móveis de qualidade, também os preços são acessíveis. É, estamos na semana de Black Friday, né? Então já estamos entrando com a inauguração da loja já, com alguns produtos de promoção, tipo salas de jantar, está com preço muito bom. Temos aqui sofás de dois metros e meio de largura, por apenas R$ 1.799, você ainda ganha um painel de brinde. Sofá de dois metros e noventa de largura, também você ganha um painel de brinde. Visando o que? São sofás retráteis e reclináveis, tudo para a sua comodidade e conforto para o seu lar. Bom, e o endereço, né? Gostaria que você explicasse para facilitar. Sim, o endereço nós estamos aqui com a nossa nova loja, na Avenida Dom José André Coimbra, número 2365, próximo à rotatória do posto São Francisco.